Você conhece e também sabe utilizar corretamente a fita autofusão? Conhecida como fita de alta tensão. Eu vou te ensinar nesse vídeo. Assista o vídeo até o final. Fique aí comigo! Para quem não me conhece, eu sou Ricardo Serpa. Sou técnico em eletrotécnica, sou técnico em segurança de trabalho, sou eletricista há mais de 23 anos. Eu quero com o maior prazer do mundo te ajudar através das nossas videoaulas. Eu quero convidar você a vir à nossa bancada de estudos para aprender como usar a fita autofusão. Conhecida como fita alta tensão ou também alta fusão, essa fita é muito utilizada para instalações elétricas, onde você precisa de uma isolação em ambientes com umidade, tá? A gente vai dar uma olhadinha no que diz aqui as especificações da fita. Sempre leia o que diz as especificações do material, o manual do fabricante, tá? Especificações técnicas. Temperatura de operação de 0 a 90 graus. Então você já percebe que ela tem um range de temperatura bem maior. Classificação de voltagem, né? De tensão elétrica. 11 kV, ou seja, 11.000 V, tá? A espessura dela, largura, comprimento. E a gente vai mostrar como faz a instalação dessa fita, tá? Isso aqui vem com 10 metros. Bem fácil de instalar. Essas fitas aqui, elas costumam vir, tá? Com essa capinha de proteção aqui. É muito semelhante àquelas fitas dupla face, né? Mas ela vem só uma capinha de proteção aqui, tá vendo? E a parte que vai no material condutor é sempre essa parte interna aqui, tá? Cada um tem uma forma de trabalhar. Eu já fiz alguns cursos aí com relação à isolação e aprendi de um jeito, outros aprendem de outro, enfim, né? Cada um vai trabalhar de um jeito. Eu já curto fazer assim, tá? Eu digamos que preciso utilizar essa fita para isolar esse condutor aqui. Eu venho, pego um pedaço aqui, tá? Tem gente que solta e vai usando a própria fita para enrolar, enfim, né? Cada um vai fazer de uma forma. Eu já prefiro fazer assim. Vou cortar um pedacinho dela aqui. Ok. Fecho. Vai ser guardadinha. Vem aqui, retiro ela. Se você faz de outro jeito, é dizer para a gente, tá? O que eu faço? Eu dou uma esticadinha nela aqui, né? Já deixo ela meio esticadinha aqui, ó. E vou fazer a isolação, tá? Aí eu coloco sempre mais ou menos um tanto assim antes e isolo. Tem gente que vai sentir do horário, anti-horário, aí não importa, tá? Eu só vou esticando ela e observe que a parte dela, metade, fica já no material condutor e a outra metade eu cubro a que eu passei, tá? Então a próxima volta, olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou cobrir e a outra vai no condutor. E assim eu vou indo, tá? Aqui, ó. Vou esticando ela aqui, ó. Vou esticando, ela vai se fundindo, tá? Aqui, ó. Vou esticando. Muitas pessoas, até tem muitos fabricantes que até recomendam você utilizar o próprio rolo pra ir virando e tal. Cara, tem lugar que não tem como fazer, tá? Então aí a gente tem que se virar nos 30. Então, eu faço dessa forma. Nunca tive problema. Já são em mais de 23 anos nesse segmento, tá? Vou fazer aqui, ó. Duas voltas é o suficiente, tá? Na minha humilde opinião. Como sobrou um pouquinho, eu vou pra terceira. Não vejo problema de terminar essa fita aqui, tá? Ela vai se fundindo aqui e vira num negócio que... Meu Deus, não tem quem solte. Tá aqui, ó. Fica assim, ó. Bem legal, né? E aí, é claro, é aconselhável você utilizar a fita isolante pra dar o acabamento, tá? Nesse caso, essa fita isolante é só pra cobrir a parte de cima. Então eu vou só... Tá aí, ó. Fica bem firme, né? E fica bem firme, né? Ela é feita de borracha de etileno e propileno. Então fica bem legal. E ela literalmente vai se fundindo com o passar do tempo, com o trabalho do condutor, com o ambiente, com o aquecimento. Você não tira, né? A fita isolante a gente consegue desenrolar, tá? Mas essa aqui não. Essa aqui, se tentar tirar, você não tira. Ela literalmente cobre o cabo, forma uma camada de borracha e ela faz uma proteção muito superior à de uma fita isolante, né? Por isso o pessoal chama aí de fita de autofusão, dependendo do fabricante. Umas vão até um pouco mais, tem umas que vão até 60 e poucos KV, né? Então vai depender da aplicação, da fita, da necessidade do fabricante. Mas é um vídeo aí pra te dar uma ajuda, tá? Tem gente que já faz diferente. O que a pessoa faz? A pessoa vem, faz aqui a... Tira um pedacinho aqui da fita, né? E a pessoa vai fazendo assim, ó. À medida que ela vai esticando, ela vai virando o rolo, né? E vai esticando. Mas eu, sinceramente, gente, é muito, muito, muito trabalhoso fazer assim, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários e te convido a conhecer o nosso curso de eletricista. Lá você aprende muita coisa dentro da área da elétrica, tá? Eu trago mais de 23 anos na área de experiência, uma formação técnica. Eu sou técnico em eletrotécnica, eu sou técnico em segurança do trabalho. É um curso visando a segurança e a profissionalização do eletricista. Mais informações chama no zap ou na descrição do vídeo. Grande abraço. Fiquem com Deus.